Eu vou iniciar esse vídeo dando um recado pra vocês como se fosse teu pai, um parente seu, dando esse recado. Galera, olha só, é sério, cara. Não apostem em jogos esportivos. Fuja disso, cara. Pelo amor de Deus, fuja disso, fuja. Você tem que ser um cara muito bem centrado. Você tem que ser um cara, meu Deus do céu, fora do normal, pra você não se viciar em casas de apostas, em jogos. Porque se você joga 100 reais e você perde, você quer jogar mais pra recuperar aqueles 100 reais. E talvez você nunca recupere. E se você ganha, você quer jogar mais pra ganhar mais. Fuja dessa porra, irmão. Fuja, sai disso. Quer ganhar dinheiro? Quer ganhar dinheiro? Faça um canal de youtuber. Fale de culinária ou siga no ramo que dá mais dinheiro que no youtuber, que é o ramo financeiro. Siga no ramo financeiro, mostre pra todo mundo o que você sabe fazer, porque às vezes as pessoas... Ó, eu construí aqui, em casa, um armário de drywall e uma estante de drywall, onde tá a televisão aqui, ó, que é gigantesca. E eu assisto os vídeos do youtuber, das pessoas que eu gosto, é claro. Construí isso aqui, baseado em vídeos de drywall. Assisti lá. Na época da pan, da pandemia, foda-se, da pandemia. Da C19. Às vezes você tem um talento foda, foda pra caralho. É comunicativo, tem um emprego que dá pra você gerar receitas através do youtuber e você não usa isso. Que você tem medo, ah, ninguém vai me assistir, o caralho. Irmão, eu comecei esse canal com o celular da... O Lefone aqui, ó. O Lefone. Tá aqui ainda, até hoje, tá? O Lefone da China. Fala, galera. Boa noite. Esse seria apenas um vídeo de introdução, né, de apresentação. Mas tá acontecendo algumas coisas aí e eu quero trocar uma ideia aí com vocês. Bom, galera, vamos lá. Meu nome é Fábio. Esse é o canal Careca Vascaíno. Onde eu pretendo fazer desse canal uma grande comunidade nossa, de torcedores. E expor minha opinião a respeito de algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Pelo amor de Deus, irmão. Dá sim, dá sim. Você não faz porque você não quer. Você quer apostar porque é mais fácil, né? É mais fácil e perde dinheiro muito mais fácil. Saia dessa porra de casas de apostas, irmão. Saia disso. Essas porra estão aí o tempo todo patrocinando clubes de futebol, canais de youtuber e o caralho. Por quê? Porque ganham mais do que perdem. E quem é que perde pra elas ganharem mais? É você, porra. Uh, careca. Tu não joga não, careca. Jogo. Jogo. Às vezes sobra 10, 20, 30 reais no YouTube e eu faço uma fezinha lá. Mas não é dinheiro do meu suor, do meu trabalho. É dinheiro do youtuber, irmão. É o dinheiro que eu ganho aqui fazendo vídeo, fazendo live, dentro da minha casa. Dentro da minha casa. Um complemento de renda. Entendeu? Ou não? Não, entendeu não, né? É um dinheiro que não vai me fazer falta nenhuma. Que eu nem esperava receber. Entendeu? E eu vou, jogo lá pra ganhar e ficar milionário, tá ligado? Não jogo pra ganhar. Ah, vou jogar 10 pra ganhar 100. Vai pra cá do caralho. Vai pra cá do caralho. Quando eu jogo, e é difícil, galera. É muito difícil. É muito... Prestem atenção. Eu tô falando pra vocês que de vez em quando eu jogo. Mas é muito de vez em quando. É 10, 20 reais. E assim, pra ganhar muito, pra ficar rico. Pra ficar rico. Antigamente, quando o Vasco era Vasco, eu apostava. Eu apostava. Tinha certeza que o Vasco ia se dar bem ali naquele jogo. Eu apostava lá. Ganhava. Ganhei várias vezes. Mas assim, não é um dinheiro pra você ficar rico, cara. Tu vai apostar 10 reais pra ganhar 100. Tu vai... Porra. Tu vai apostar 10 reais pra ganhar 100. E quando tu aposta 100 pra ganhar mil, tu perde. Tá ligado? Tu perde. Oh, meu Deus do céu. Cara, fuja dessa porra. Fuja, pelo amor de Deus. Saia disso. Já tive várias oportunidades aqui nesse canal. E mostrei pra vocês ao vivo. Deu sendo aliciado por essas casas de aposta. Pra vir falar delas. O caralho eu não fiz. Mandei elas tomarem no cu. Ó, ao vivo. E até hoje, até hoje, eles mandam um e-mail pra mim. Querendo ser patrocinador do canal. Do canal pequeno. Chegamos a 23 mil inscritos. Ô, glória. Ô, senhor. 23 mil inscritos do canal Careca Vascaíno. Querendo patrocinar. Por quê? Porque a gente tem umas visualizações fora do normal. Pra um canal de 23 mil inscritos. A verdade é essa. E aí eles sabem que, porra, esse canal tá tendo visualizações. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá o caralho, irmão. Vamos lá o caralho. Chegar um patrocinador maneiro, porra, ó. Show de bola. Agora, casas de aposta. Tô fora, irmão. Tô fora de todas elas. Se você vê o canal Careca Vascaíno fazendo propaganda de casas de aposta, mete o pé, irmão. Mete o pé porque o mosquitinho do youtuber já contaminou o careca. Não vou fazer isso não, irmão. E assim, ah, o cara que faz lá, beleza. Ele faz. O problema é dele, irmão. Ah, o cara é patrocinado por casas de aposta. O problema é dele, irmão. A minha realidade de vida, as coisas que eu já presenciei, as coisas que eu já vi, me fazem ser assim. Se ele, né, a vida dele lá já presenciou coisas boas, aí é outra coisa, irmão. Aí é outra coisa. Aí que ele faça mil casas de apostas. Mas eu não. Porque pra mim, eu já vi amigos perderem tudo. Tudo, literalmente. Mulher, trabalho, carro, casa. Perderem tudo por causa disso. Porque se torna um viciado. Quanto mais ganha, mais quer ganhar. E quanto mais perde, mais quer recuperar o que perdeu. E aí, ó. Senta na trozoba. Tanto que vocês estão vendo que essas casas de aposta, irmão. Milhões surgem por dia. Surgem milhões de casas de aposta por dia. É tanta bet da vida, irmão. Entrelaçada com jogos. Puta, irmão. Jogos de futebol hoje. Aqueles bannerzinhos, né. A publicidade que fica ao redor do campo. Todas elas são casas de apostas. Porra, por quê? Porque dá ruim pras casas de apostas, né. Você ganha muito pra elas. Ah, não, não, não. Porque você perde pra caralho. Você financia elas. Exatamente por isso. Então, amigos. É um vídeo só pra falar disso. Só pra falar disso. Casas de apostas. Fujam. Corram dessa porra. Quer ganhar dinheiro? Abre um canal de youtuber, irmão. Vai demorar às vezes. Um mês, dois meses, três meses. Pra você resgatar ali os cem dólares. Que o youtuber te paga, né. Se você ganhar menos do que isso, ele não te paga. Fica acumulado pro mês que vem. Mas assim. Faça um canal de youtuber, cara. Fala do que você gosta. Fala do que você trabalha. Ou fala de Vasco. Por que não falar de Vasco? Seja mais um. Entre nessa briga, irmão. Pra denunciar todos esses filhos da puta. E olha só. Olha só. Você ainda vai poder ter a possibilidade de gerar receitas com isso. Nessa seara de grandes canais que mentem pra caralho. Hoje os canais de youtubers, a maioria deles, né. Os grandes canais viraram fontes de notícias. Sendo que eles são um torcedor normal. Não tem fonte de notícia nenhuma. Nenhuma, nenhuma. Vou mostrar pra vocês agora um velho, cara. Um cara velho. Leonardo Baran. Que entrou no ramo agora do youtuber, né. Vascaíno. Não, eu sou vascaíno. E é vascaíno, realmente. Ele é vascaíno. Não, mas vamos falar de Vasco, caralho. Pra você ver, cara. Que ridículo. O cara faz caretas no youtuber. É estilo Diego e Mário Coelho. O cara pede pix o tempo todo, irmão. Ô, Leonardo Baran. Tá passando fome, Leonardo Baran? Sério? Tá passando fome? Fala aí. Olha, amigos. Eu tô passando fome. Manda um pix. Porque tu tá quase fazendo isso, cara. Tu tá quase fazendo isso. Você é ridículo, cara. O cara velho já. De nome, tá ligado? Você sujeitar isso. Pô, tu é podre. Tu é podre. Eu não vou falar nada dele. Não vou mostrar o vídeo dele pedindo. Nada disso. Nada disso. Nada disso. Eu só vou mostrar só a introdução do Leonardo Baran. Olha pra cara dele. Pra você ver que escroto. Não adianta não, irmão. Você vai ter muita gente que vai passar pano pra você. Mas você vai ter muita gente que vai te bater. Seu ridículo. Seu escroto. Beleza pura. Que bom ter você de volta aqui no meu canal. Que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Se inscreva no canal agora. Não deixe pra depois. Você vai se esquecer. E é muito importante pra mim. Vamos falar sobre isso? Deixa eu primeiro rodar a vinheta. O tempo que você tem de se inscrever no canal. Eu só tenho uma coisa. Uma coisa pra falar pra você, Leonardo Baran. Vai tomar no olho do seu cu. Uh! O tempo que você tem de se inscrever no canal. Não, não, não.